Oi, pessoal! Bom dia! Hoje é um dia muito legal, hoje é meu aniversário, então você pode me dar parabéns, é isso? Se você está no YouTube, onde você estiver, pode me dar os parabéns. E eu ganhei um vinho hoje. Para quem sabe, eu gosto muito de vinho, se você me conhece, você sabe que eu sou entusiasta do mundo do vinho. E eu ganhei um vinho chamado Francis Coppola, que é um vinho que eu estava de olho há bastante tempo já e vou ter a oportunidade de provar agora. Não agora, mas, enfim, logo aí, de repente, essa semana, essa próxima semana, um dia de repente um pouquinho mais frio, hoje está um dia um pouco mais quente aqui no Canadá, então eu vou aproveitar para tomar esse vinho num dia especial, num dia legal. E eu, como sou fã de vinho, eu sempre quando eu penso no vinho, quando eu penso em fazer vinho, eu lembro muito de empreender, de empreendedorismo de uma maneira geral. E eu já li vários livros sobre fazer vinho, sobre, enfim, a cultura do vinho, como funcionam, como funcionam as grandes vinícolas. Tem dois livros, inclusive, muito bacanas para quem se interessa por livro, eu vou deixar os links depois, enfim, para os curiosos aí vai ser legal ver. E, como eu falei, quando eu penso em fazer um bom vinho, sobretudo, eu penso em empreendedorismo. E tem quatro coisas, você viu a garrafa aqui, você falou assim, pô, mas por que, o que tem a ver o empreendedorismo, empreendedor tem que beber, né? Não necessariamente, pode beber, mas não necessariamente, mas tem quatro coisas, assim, que eu acho que são bem comuns, assim, a fazer vinho e a empreender, né? É, principalmente, empreender de uma maneira geral, mas eu diria que um pouquinho mais no mercado digital. E eu vou falar essas quatro coisas aqui agora. A primeira coisa delas, que eu acho que é importante ter, é gana, né, e que eu acho que um empreendedor, não precisa saber, uma pessoa que quer empreender, precisa saber, é que tem que ter muita gana, né? Tem que ter muita gana, tem que ter muita paixão. Eu acho que isso é uma coisa que tem em comum entre produtores de vinho, entre quem quer fazer vinho e quem empreende, né? A gente tem que ter muita paixão pelo que faz, enfim, por empreendedorismo de uma maneira geral. Um vinho bom, ele vai ser feito por alguém que é apaixonado por fazer vinho. Ninguém vai fazer vinho se não é apaixonado, se não existe. Então, isso é uma das coisas que eu vejo, assim, de traço em comum. A segunda coisa é que essa pessoa, ela tem que ser muito resiliente, né? A resiliência é muito, a resiliência é importantíssima para quem está no empreendedorismo. E eu diria até, eu diria, adicionaria até um item aí, né? Não só a resiliência, mas saber que as coisas vão piorar para depois melhorar. Isso é quase que uma regra geral, isso é quase que uma, realmente quase que uma regra geral. Você, quando, principalmente quando você sai de um jogo normal, né? Quando você sai de uma, tem um emprego lá fixo e começa a empreender no mercado digital, começa a empreender como um todo, existe uma curva ali, né? Existe um, inclusive a gente chama, na análise de startup, a gente chama de Death Valley, né? O vale da morte ali, que é um período de barriguinha ali, onde você tem chance de morrer, né? Entre aspas, falir o produto, etc, etc. Então, ou seja, antes das coisas ficarem melhor, elas provavelmente vão ficar pior. E se você não tiver aquela paixão lá, que eu falei no início, vai ser muito difícil de você contornar isso, porque você não está acostumado, você vê aquele empecilho, você vê aquela e fala, putz, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, é melhor desistir. Então, você tem que ter muita resiliência, você tem que saber que as coisas vão piorar antes de melhorar, né? É um processo normal, você tem uma curva de aprendizagem, é normal. E a terceira coisa, que eu diria, que tem a ver com essa segunda coisa, é técnica. Você precisa ter técnica para empreender, né? Você não vai conseguir empreender, ter sucesso no empreendimento, no mercado digital um todo, se você não tem a técnica correta. Isso não é uma coisa fácil, mas, obviamente, é de como qualquer técnica é adquirível, né? Mas você precisa ter técnica, você não consegue, e funciona da mesma forma como um vinho. O vinho, se você não tiver uma técnica boa, você não vai conseguir, simplesmente não vai conseguir fazer um bom vinho. Não adianta você ter muita paixão, você ter resiliência de uma certa forma, mas não ter técnica, não ter a técnica correta. Inclusive, em um dos livros que eu li, e eu já comentei isso, inclusive, no encontro de startups que teve uma vez, mas uma coisa que você tem que, que eu li, que eu achei muito interessante, é que nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos tem o Vale do Silício e tem o Napa Valley, né? Que é onde se produzem os grandes vinhos, grande parte dos grandes vinhos. Esse vinho, inclusive, é de Napa Valley, se eu não me engano. Enfim, é onde tem grandes vinhos. E uma coisa que é interessante é que lá atrás, quando eles começaram, quando os Estados Unidos começou a fazer vinho, imagina, né, a França era, é, Bordeaux, né, era a grande produtora de vinho. E aí, quando os americanos começaram a fazer vinho, o mundo riu, né, os europeus principalmente riram, né, falaram, pô, cara, vai querer competir com Bordeaux? Não vale a pena, não faz sentido, né? E os caras, e os caras trabalharam muito, né, e eles, enfim, né, adiantando um pouco a história, eles conseguiram, né, eles conseguiram destronar no concurso que teve o julgamento, o julgamento de Paris, um livro, inclusive, que tem esse título, o julgamento de Paris, muito interessante, onde os americanos desbancaram Bordeaux, mas, enfim, isso não é o tema aqui. Mas uma coisa que foi interessante é que lá em Napa Valley, eles, os produtores de vinho, aquela galera que estava começando mesmo, né, startup de vinho, praticamente, essa galera se encontrava a cada 15 dias, gente, e eles compartilhavam as técnicas que davam certo, e aquelas que davam errado também, né, falavam assim, não, ó, isso aqui é o que, é, isso aqui não deu certo, não faça isso, porque isso aqui não deu certo. Já isso daqui que eu fiz deu muito certo, né, técnica de irrigação, técnica de plantio, né, técnica, enfim, né, as técnicas que davam, eles compartilhavam as técnicas, então o nível técnico deles avançou muito em pouco tempo. Isso é muito bacana, né, procure, procure encontrar pessoas, assim, que tenham, de preferência que são melhores do que você, pra ganhar técnica, né, pra discutir técnica, e isso vai enriquecer, em geral, isso vai enriquecer muito o teu produto, a tua estrada, né, a tua jornada. Então, dentro do mundo do vinho, isso, isso aconteceu, e isso acontece em qualquer negócio, você precisa de técnica pra conseguir bons resultados. E a quarta coisa, que também eu vejo em comum, é que você precisa de um bom terreno. Como assim bom terreno, né, você precisa de um bom terreno, da mesma forma que o vinho precisa de um bom terreno, o negócio precisa de um bom terreno, você tem que ter, o mercado tem que estar favorável, né, você tem que achar um terreno que seja fértil, um terreno que dê boas uvas, né, digamos assim, ou seja, um mercado que, com oceano azul, enfim, com, onde você tem a possibilidade de crescer. Não adianta também você ter, você ter paixão, você ter resiliência, você ter a técnica, mas você tá no mercado completamente infértil, também não vai adiantar. E isso, isso você precisa, você precisa analisar, né, você precisa conhecer um pouquinho do mercado, fazer algumas pesquisas pra entender se você não tá dando murro em ponta de faca, como se fala, né, batendo o inferno frio, porque, porque senão não adianta a técnica e a paixão. E a outra coisa que, que também, né, que a gente vê dentro disso é que, no vinho, por exemplo, se você tá num terreno infértil, você não vai conseguir, por mais que tenha tudo aquilo, você tenha todos os elementos, você até, você não vai ter nunca um vinho bom. Você jamais vai ter um vinho bom. Você vai ter sempre um vinho bem mais ou menos, né, isso, qualquer especialista de vinho fala sobre isso, você vai ter sempre um vinho, por mais que você faça tudo correto, você vai ter um vinho mais ou menos. O terreno precisa ser muito bom, né, precisa tá bem irrigado, precisa ter um terreno com qualidades boas, né, e tudo isso faz parte de um processo que você vê dentro do empreendimento e também dentro da produção de vinhos, né. Então, número um, a paixão. Número dois, você saber que vai piorar antes de melhorar e no vinho, nesse sentido, você vai ter os vinhos jovens antes de ter, quando você começa a plantar, você vai ter, as suas vinhas são jovens, então você vai ter vinhos que são jovens, né, vinhos ainda que, vinhos não maturados, vinhos que não vão ter a complexidade de aromas e sabores que um vinho de velhas vinhas vai ter, né. Então, eu acho que essa analogia eu sempre faço quando eu penso em vinho e na paixão pelo vinho, né, e nas pessoas que produzem vinho, né, eu acho que tem muita coisa em comum. Enfim, são coisas que eu acho importante qualquer pessoa saber antes de começar a empreender, né, antes de realmente tentar empreender. mas, se você tem todas essas coisas, aí realmente, aí você vai estar num, se tiver a paixão, se tiver a resiliência, né, e saber que as coisas vão piorar antes de melhorar, é importante saber isso. Se você tiver a técnica e se você tiver num terreno fértil, aí realmente você vai poder, você vai poder crescer e vai ter sucesso, com certeza vai ter sucesso no teu negócio. Então, se você tem isso daí, um brinde a você. Tchim, tchim.